Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nosso entrevistado agora é o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre, Nelly Silton, que já foi inspetor, já foi, começou com a gente, né, Superintendente? A gente sim, com certeza. Há quanto tempo o senhor está na PRF? Estou há 18 anos na PRF. 18 anos. Agora, a Polícia Rodoviária Federal no Acre se tornou Superintendência no ano passado, mudou o status e isso naturalmente muda a questão administrativa. Vamos resumir aqui, qual a diferença entre uma delegacia e uma superintendência? A superintendência tem uma estrutura de unidade de gestura, então ela gerencia todo o recurso orçamentário, ela faz os seus investimentos, faz todo o seu planejamento para a execução. A delegacia, ela não possui essa autonomia como unidade de gestura, ela depende, então, da superintendência. Então, o que acontecia antes é que o Acre era o único estado da federação que não possuía uma superintendência. Dependia de Rondônia. Nós éramos uma delegacia vinculada a Rondônia, então todo investimento, aquisição, contratações que o Acre precisaria fazer, teria que passar pela gestão da superintendência em Rondônia. E nesse ano, como superintendência, o que mudou? Bom, mudou as prioridades que nós tínhamos como delegacia, e às vezes havia uma certa restrição por conta de a superintendência ser no estado de Rondônia, nós conseguimos começar a gerenciar esses recursos, esses investimentos naquilo que era prioridade para o estado do Acre. 2016 ainda foi um ano difícil, foi um ano de implantação da superintendência, tivemos que partir do zero para criar todas as áreas, todos os núcleos que uma superintendência necessita, porém o orçamento ainda era o orçamento Rondônia e Acre junto, era o orçamento de 2016. Somente agora em 2017 é que o Acre tem orçamento próprio para gerenciar. Alguns contratos nós já começamos a gerenciar em 2016, mas ainda vinculado ao orçamento de Rondônia. E nesse planejamento, o que 2017 vai trazer para melhorar a polícia aqui no Acre? Nós temos no nosso planejamento a parte de estrutura física das nossas unidades operacionais, reformas que precisam ser feitas, investimento em novas unidades também operacionais, como a de Cruzeiro do Sul, que está também nos nossos planos, investimentos com aquisição de viaturas, equipamentos para a superintendência, licitação de serviços de vigilância, serviços de limpeza, tudo isso que era executado através de Rondônia. E algumas vezes ficávamos carentes dessas estruturas, teremos agora condições de contratar por aqui mesmo pelo Acre. Uma coisa que chama a atenção na Polícia Rodoviária Federal do Acre é o volume de operações, de resultados práticos das operações. Autuações, apreensão de droga, uma coisa muito frequente, e redução do número de acidentes, inclusive acima da média. O que o senhor atribui a esses resultados? Nós fizemos um trabalho desde 2011, digo 2011 porque eu assumi o núcleo de policiamento, a parte operacional da PRF no estado do Acre, fiquei de 2011 a 2013 como chefe do policiamento, em 2013 eu assumi a delegacia, e agora com a criação da superintendência fui convidado a assumir a superintendência e fazer essa parte da implantação. Então nós tivemos que otimizar, a partir de 2011, os recursos que tínhamos. Então tínhamos um pequeno efetivo, apenas duas unidades operacionais no estado, e precisávamos otimizar isso. Nós fizemos então um levantamento das principais ocorrências de acidente no estado, quais as causas desses acidentes locais, com maior incidência de acidentes, e fizemos então um trabalho de prevenção para que os resultados surgissem. E aí tivemos aí do período de 2011 a 2013, foi o maior resultado adquirido, foi na implantação desse projeto, que foi uma redução de 35% na quantidade de acidentes aqui no estado do Acre, o que gerou para a delegacia aqui de Rio Branco, o segundo lugar entre todas as delegacias, as 151 delegacias do país. E com um pequeno efetivo a gente conseguiu então reduzir os acidentes e fazer investimentos também em operações pontuais, que resultou, tem resultado nos últimos anos aí, no aumento a cada ano da quantidade de drogas apreendidas. É, levando em consideração que o Acre é um corredor do tráfico, então passa muita droga. Mas para descobrir é preciso inteligência, é preciso investigação. A PRF tem esse trabalho? Isso, nós temos um serviço de inteligência que atua no levantamento de informações, de rotinas, de veículos, principalmente aqui na região de fronteira. E nós temos, além das equipes que trabalham no plantão ordinário, plantão de 24 horas para atendimento das ocorrências e fiscalização de rotina, nós temos equipes específicas, que é o nosso grupo de patrulhamento tático. Ele funciona, o objetivo dele é exatamente combater a criminalidade. Então são policiais capacitados para atuar na criminalidade. Olhando assim de fora, um dado empírico, dá a impressão que a Polícia Rodoviária Federal apreende mais droga do que a própria Polícia Federal, ou a Polícia Civil, que tem uma estrutura muito maior? É, no país todo nós podemos afirmar que é a polícia que mais apreende drogas. No país é a Polícia Rodoviária Federal, considerando que hoje nós temos um efetivo no país todo de 10 mil policiais. Esse é o efetivo da PRF em todo o país. Aqui o efetivo ainda é bem reduzido, dos Estados da Federação é o menor efetivo de superintendência e temos obtido aí, graças a Deus, um resultado bem significativo. Agora uma coisa que também a gente percebe na Polícia Rodoviária Federal, e aí eu falo como cidadão, como condutor de veículo, é que nas abordagens da Polícia Rodoviária Federal, o tratamento dispensado ao condutor é diferente. É respeitoso, é educado, é no sentido de orientar, orientar, coisa que às vezes deixa a desejar quando se trata de agente da Polícia de Trânsito Estadual ou da própria RB Trans. Então, assim, é um trato diferenciado. Isso vocês aprendem na academia, isso é uma filosofia da Polícia Rodoviária Federal. Vou ser ainda mais específico. Raramente se observa casos de abuso de autoridade na PRF, enquanto que nas outras instâncias é muito mais frequente. É, realmente é uma orientação da Direção-Geral, faz parte do nosso mapa estratégico, a questão de ser uma polícia cidadã, uma polícia que haja com eficiência no combate à criminalidade, na fiscalização de trânsito, mas que seja uma polícia cidadã. Então, essa capacitação, ela vem desde o nosso curso de formação, essa orientação no trato com os usuários da rodovia, seja condutores, passageiros, enfim, a boa educação, a forma de tratar, ela é prioridade na Polícia Rodoviária Federal. É como se o agente da Polícia Rodoviária Federal atribuísse o poder à lei e não a si própria. Porque o que a gente vê em outras situações é o agente fazendo questão de mostrar que é uma autoridade. Quando na Polícia Rodoviária Federal, a gente percebe logo que a autoridade é a lei. É mais ou menos isso? Isso, é exatamente isso. Nosso objetivo é esse. É que a sociedade, ela se sinta segura, ela se sinta bem com a presença da Polícia Rodoviária Federal. A gente percebe que as pessoas gostam da presença da Polícia, mas desde que seja com os outros, não com ele. Eles gostam de ver a polícia abordando, mas não que sejam abordados. Mas a gente percebe que os condutores, eles sentem essa tranquilidade com a PRF. E esse é o nosso objetivo, é fazer a abordagem com o respeito que o cidadão merece e que ele saia agradecido à fiscalização. É aquela velha história que a gente fala, né? Quem não deve, não teme. Então, não há nada de mal o cidadão ser abordado, ser checado a sua documentação, as condições do veículo e seguir viajem normalmente. Agora, superintendente, aqui sempre há uma expectativa para concurso público para a Polícia Rodoviária Federal. É um cargo também muito cobiçado. Jovens que querem entrar no mercado, que têm formação na área jurídica, às vezes. Há essa expectativa de vagas aqui para o Acre? Existe uma solicitação por parte do nosso departamento. A quantidade de cargos da PRF, legalmente, são 13 mil policiais. Hoje nós temos 10 mil policiais. Tem, então, a defasagem de mais de 3 mil policiais. Alguns estarão se aposentando esse ano, a das turmas mais antigas. Enfim, vai haver uma defasagem muito grande. E já existe, por parte do departamento da PRF em Brasília, a solicitação para autorização do Ministério do Planejamento. Mas a gente sabe que o país vive um momento de crise, é bastante complicado essa questão de liberação de concurso, mas existe essa previsão, não concreta, mas que esse ano ainda seja solucionada. Mas e no caso do Acre, a expectativa de vagas para cá? Isso. Aí a nossa briga é justamente essa. Com a criação da superintendência, não houve um aumento do efetivo que tínhamos como delegacia. Então, a estrutura administrativa aumentou. Nós tivemos que abrir mão de algumas equipes no policiamento diário para compor a administração, que hoje é formada toda por PRF, por policiais, não temos servidores administrativos. Então, a nossa demanda é muito grande para que nesse concurso já seja contemplado o Acre, pelo fato de ter sido criada a superintendência, com um quantitativo maior de efetivo. E ainda, nas condições atuais, tem planos de expandir, por exemplo, o BR-364 para o interior? Nós temos o plano, o projeto já prioritário hoje seria uma delegacia e um posto, uma unidade operacional que nós chamamos, na região do Vale do Juruá, essa é a nossa prioridade, e aí espalhar essa fiscalização pelo interior do Estado também. Assis Brasil, Sena Madureira, ali na divisa com Rondônia e Tucandeira, mas o grande entrave hoje que temos é a questão do efetivo. Estrutura física e as demais necessidades que são necessárias para abrir essas frentes de fiscalização, elas já existem, mas esbarra no quantitativo do efetivo. Muito bem, conversei aqui com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre, Nélis Newton. Muito obrigado, superintendente. Eu te agradeço e fomos à disposição e qualquer informação, qualquer contato que o usuário pretenda, telefone 191, 24 horas por dia. Muito bem, vamos fazer um intervalo. O Gazeta Entrevista volta já. O Gazeta Entrevista Obrigado.